Se tiver me ouvindo, me diga onde você está Entenda o que estou sentindo, nós precisamos conversar Tem o meu telefone, não quer me ligar, se você tem outro pode me falar É que não consigo mais te esquecer Foi o único jeito de me comunicar, quando ouvir essa música você vai notar Que é especialmente pra você Eu tentei tirar você daqui dentro, mas conviver sem você não aguento Em cada pessoa só vejo você, não sei mais o que vão fazer Com esse vazio no fundo do peito, fazer essa música foi o único jeito O jeito certo de dizer Eu tenho que encontrar você Roseto de Palme, sucesso! Tem o meu telefone, não quer me ligar Se você tem outro pode me falar É que não consigo mais te esquecer Foi o único jeito de me comunicar Eu tentei tirar você daqui dentro, mas conviver sem você não aguento Em cada pessoa só vejo você, não sei mais o que vão fazer Com esse vazio no fundo do peito, fazer essa música foi o único jeito Um jeito certo de dizer Eu tenho que encontrar você E eu tenho que encontrar você E em mim, e em mim Eu tenho que encontrar você Rosito de Palma